Oxi, que viagem! Se você gosta de paródia, já deixa o like! Vinte anos eu não beijo na boca, quero um homem de touca para meus filhos criarem Se eu passar mais tempo nessa casa, juro morro encalhada pra titia vou ficar O meu pai me trancou pra estar me conservando, passo o dia inteiro com fogo me pegando Vou pegar um cara, se é droguinha, pra me tirar dessa vida Se é calma e vá, minha filha, se guarde, vá! Eu vou fugir dessa casa e virar uma bandida Ninguém toca na minha filha, ninguém toca, né? Vou pegar um se é droguinha, pra me tirar dessa vida Se é calma e vá, minha filha, se guarde, vá! Eu vou fugir dessa casa e virar uma bandida Ninguém toca na minha filha, ninguém toca na minha filha Se você gostou, deixe o like! E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag encalhada Ninguém toca na minha filha, 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 ninguém toca na